Nesse vídeo eu vou indicar três livros que eu acredito que todo artista da música deveria ler pra melhorar o seu marketing musical, a comunicação do seu projeto. Mas não são livros sobre marketing musical, e talvez nem sejam livros sobre marketing. Calma que eu te explico, confia e venha assistir o vídeo, vamos nessa. Fala gente, tudo certo? Tudo pra nós por aqui pra mais um vídeo da Buzz. E hoje eu vou falar sobre algo que eu adoro, que é livros. Eu adoro indicar livros, enfim, vocês sabem, quem me acompanha aí nas outras redes sabe que eu tô indicando livros o tempo todo. E uma coisa que eu gosto de fazer é ler livros diferentes, assim, que não necessariamente são sobre o tema que eu vou aplicar, sabe? Eu gosto de fazer essas conexões um pouco diferentes. Então hoje eu vou indicar alguns livros pra vocês aqui, que não necessariamente são sobre marketing musical, não necessariamente sobre marketing, como eu falei na introdução desse vídeo, e muito diferentes entre si também, que vão complementar. Eu acho que eles se complementam e vão te ajudar bastante a melhorar a forma como tu se comunica, a entender mais ou menos como o mundo funciona hoje em dia, como que a gente pode se comunicar, se aproveitar das oportunidades que a gente tem pra criar uma conexão genuína com o nosso público, com o nosso fã, através da comunicação do nosso projeto musical, tá? Então vamos direto ao ponto que eu adoro indicar livros, e já vou começar com o primeiro que... Não, na verdade eu quero que tu primeiro se inscreva no canal, caso tu não seja inscrito, e já deixa teu like aí, porque eu sei que tu vai gostar muito das indicações. Beleza? Vamos nessa. Primeiro livro, Show Your Work, ou Mostre o Seu Trabalho em Português, eu tenho uma versão em inglês aqui, que na verdade minha namorada te comprou e... Enfim, tenho a versão em inglês. Que é um livro muito bom, num cara chamado Austin Kleon, que fala basicamente sobre mostrar o teu trabalho, né? Mais especificamente sobre como profissionais criativos podem usar a internet pra comunicar sobre o seu trabalho, divulgar seu trabalho e, enfim, conseguir mais público, etc., mais gente prestando atenção no que eles fazem, tá? Só que eu acho que a grande sacada desse livro é, sim, falar sobre mostrar seu trabalho, mas não sobre mostrar o seu trabalho final, o produto final, aquela coisa pronta. Não, ele fala muito sobre como a gente pode, hoje, com a internet, com o compartilhamento muito rápido de informações, mostrar nosso processo, nossas referências, enfim, nossas ideias até, e a construção desse trabalho. Ele fala muito também sobre como o fato da gente estar trazendo o público um pouco mais perto, né? Não esperando só lá o resultado final pra comunicar, faz com que a gente também aproxime o público da gente, né? Da nossa obra, ele se sinta parte daquilo, e lá no final, quando a obra estiver pronta de fato, ele tá muito mais conectado com aquela ideia que a gente construiu, com aquele nosso projeto, tá? Então, isso é uma parada que é muito importante. Eu acho que esse livro, Parando Pra Pensar, de repente eu li ele em 2015, 2016, 2017, foi o livro que mudou a minha mentalidade sobre criação de conteúdo e comunicação dentro da internet, tá? Eu percebi que a gente não precisa esperar a coisa estar pronta pra comunicar, a gente pode ir comunicando e ir construindo essa relação, até gerando essa expectativa, assim, sabe? Essa coisa de, ah, o que que vem aí? Nossa, gostei dessa referência, se eu gosto disso, de repente eu vou gostar do projeto final, trazendo essa galera ao longo do processo, pra daí lá na frente, sim, tu mostrar como é que tá sendo, etc, né? Então, esse livro é muito foda, muito gostoso de ler, o Alcim Cleon é um autor foda, eu vou trazer mais livros dele aqui, enfim, em próximos vídeos, então isso é muito legal, isso aproxima de fato o público desse processo, e, enfim, super recomendo a gente aplicar essa mentalidade na nossa produção de conteúdo, porque isso também traz uma leveza muito maior, porque a gente tá compartilhando, né? Tipo assim, cara, eu tô compartilhando um processo, o processo não é resultado final, é só uma ideia, sabe? A gente pode fazer com que tudo isso fique mais leve, e a gente gera mais conteúdo também, né? Porque resultado final é uma coisa, o processo envolve várias outras coisas, e é muito legal de se acompanhar isso também, tá? Então, super recomendo, show your work, mostra seu trabalho, leiam isso aqui. Segundo livro, Tribos, do Seth Golden, tá? Esse livro também é um livro muito gostoso de ler, todos os livros que eu vou mostrar aqui pra vocês são bem tranquilos de ler, muito, enfim, serenos, curtinhos e direto ao ponto, assim. Mas esse aqui, Tribos, tem que tomar um cuidado, porque se tu ler ele, muito provavelmente tu vai querer sair por aí liderando uma tribo, criando uma comunidade, comunicando as coisas que tu acredita, então, cara, tem que tomar cuidado, porque ele te deixa pilhado, tá bom? Nesse livro, o Seth Golden basicamente fala sobre como a internet abriu ainda mais as portas pras pessoas se conectarem em comunidades, em tribos, como ele fala, né? Mas não necessariamente dependendo de estar no mesmo ambiente, ou na mesma região, etc., né? Geográfica. São tribos de interesses, de gostos, de valores, conectadas e facilitadas pela internet, né? Pela existência dessa conexão de que não importa onde a gente tá, a gente pode se conectar e se comunicar com pessoas do mundo todo. E o grande lance desse livro é que ele fala que essas comunidades, essas tribos, elas estão meio que pairando por aí, algumas meio que dormindo, esperando que alguém puxe essa conversa, que ele dere essa tribo, que puxe esse movimento, inicie esse movimento, e faça essa comunidade acontecer, de fato, né? Buscar, fazer aquela transformação que aquelas pessoas acreditam, ou enfim, agir, conversar, se conectar, se comunicar, e existir como uma comunidade, de fato. Então, as comunidades estão meio dormindo, apenas esperando pra que alguém venha e lidere. E quem que pode liderar essas tribos? Você pergunta, e eu respondo. Qualquer um. Na verdade, ele fala que os requisitos pra tu exercer esse papel de liderança é muito mais paixão e vontade de mudar e vontade de fazer as coisas acontecerem do que necessariamente algum tipo de habilidade, algum tipo de técnica que tu tem que dominar, etc, etc. Então, essa visão, essa paixão e essa vontade de fazer acontecer faz com que líderes que não necessariamente teriam essa característica de liderança no passado, etc, consigam liderar agora essas comunidades que estão meio que dormindo, porque basicamente são pessoas que têm uma visão de mundo e uma paixão por algum tema e querem fazer aquilo acontecer, e outras pessoas que também, talvez nem sabiam que gostavam daquilo, começam a acompanhar, começam a seguir, essa comunidade começa a acontecer, começa a conversar entre si, e aí a coisa acontece, né? Então, eu gosto muito de trazer esse conceito de tribos, é muito legal, recomendo realmente que vocês leiam. Gosto muito de trazer esse conceito pra comunicação de um projeto musical, porque aí a gente começa a ver o projeto musical como algo muito maior, como esse movimento, de fato, e a gente trata essa comunicação como a comunicação de um movimento, do que aquele projeto acredita, o que aquele projeto defende, e aí os fãs passam a não ser mais apenas fãs, eles passam a ser parte dessa comunidade, parte dessa tribo, e aí é uma relação muito mais próxima, muito mais profunda, que leva, de fato, a um outro nível, né? Tipo, o fã, ele vai tratar o teu projeto musical como algo quase que dele, então ele defende, ele acredita naquilo, ele quer espalhar a palavra, saca? Então, acho que depende muito de o quanto que tu consegue transformar o teu projeto musical quase que numa causa, assim, sabe? Encontrar muito bem o porquê, os motivos de tu estar fazendo o que tu está fazendo no teu projeto musical, e aí sim comunicar isso e fazer esses fãs virarem uma comunidade de fato, né? Virar uma tribo, e tu como sendo o líder dessa tribo, que é uma coisa muito foda, muito maravilhosa. Então, recomendo muito esse livro Tribos pra vocês mudarem um pouco essa mentalidade de, ah, estou criando fãs pra, de fato, cara, posso criar uma comunidade ao redor dos interesses aqui, e a gente vai caminhar junto, tá bom? Terceira e última indicação é o livro Erra Uma Vez, do Tiago, do Tira do Papel. Tira do Papel é um projeto que eu sou muito fã e serve muito de referência aqui pra gente na Buzz. Ele fala, basicamente, né, o Tiago no Tira do Papel, ele fala sobre criatividade, sobre como que a gente consegue fazer pra tirar projetos do papel de uma maneira mais saudável, mais sustentável, etc. E esse livro fala também sobre isso, assim, mais ou menos, né? Ele fala sobre criar, sobre criatividade, sobre, mais especificamente, sobre as pedras no caminho que a gente vai encontrar durante o processo de criar, que é um processo muito pessoal, né? Algo muito íntimo, e a gente tem muitas vezes medo de errar, medo de mostrar, medo de fazer parecido, medo de fazer muito diferente, medo, medo, medo. A gente tem muitos medos que muitas vezes nos travam, e isso é algo que faz com que a gente não consiga colocar nossa arte no mundo, né? Então, assim, esse livro fala sobre esse processo de um jeito muito leve. Deixa eu até mostrar pra vocês. Mas ele é todo feito, tipo, é muito pouco escrito, assim, digamos. Ele vai contando uma historinha bem ilustrada, etc, etc. Então, super leve. Vai contando a história de um personagem que quer colocar um projeto no mundo, mas aí vai encontrando algumas dificuldades, e a gente vai se relacionando com esse personagem. E esse livro, eu acho que ele serve tanto pra te ajudar na criação do teu projeto musical de fato, da música em si, né? Que é o principal produto teu aí, que é um produto de criatividade, quanto na hora de criar a comunicação do teu projeto, de colocar essa criatividade na parte do conteúdo mesmo, na comunicação. Que a gente também, muitas vezes, beleza, é super seguro nessa parte de criação musical, dentro do estúdio, composição, etc. Só que quando vai usar nossa criatividade pra fazer algo que não necessariamente a gente tem tanta intimidade, a gente trava de vez e fica muito inseguro, e até sabe o que postar, mas tem vergonha de parecer ridículo, etc. Todas aquelas nós que a gente cria na nossa cabeça, né? E hoje a gente sabe que a vulnerabilidade é algo muito importante de se abraçar. A gente tem que abraçar o erro, né? O nome do livro é Erra Uma Vez, porque, cara, a gente não pode ter medo de errar. Errar faz parte do processo. A gente tem que saber utilizar o erro, aprender com o erro, e não ter tanta vergonha assim, enfim, melhorar ao longo do tempo, né? Utilizar o tempo a nosso favor. Super recomendo esse livro, vai te ajudar na parte musical, e vai te ajudar também na parte mais de criação, de criação de conteúdo, de fato, tá? Então, assim, essa aqui é duas ajudas em um só. Então, esses são os três livros não óbvios sobre marketing musical, que vai te ajudar a melhorar o teu marketing musical e a tua comunicação do teu projeto, tá? Agora eu quero que tu me indique um livro aqui nos comentários, que tu já leu, que te ajudou de alguma maneira, enfim, com criatividade. Pode ser um livro de criatividade, um livro de negócios, um livro, enfim, de qualquer coisa, o que quer que seja, que pode ajudar não só a mim, mas outras pessoas aqui que vão ler nos comentários, e ajudar a melhorar a comunicação do projeto musical, tá? Essa comunicação, essa conexão entre público e fã. Então, deixa aí nos comentários. Lembrando que se tu não é inscrito, se inscreve, por favor, já deixa esse like nesse vídeo se tu curtiu, segue a gente em todas as redes sociais que a gente tá, por favor, e a gente se vê no próximo vídeo da Buzz. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza